O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, nenenzinho? Devoi a faldinha pra mamãe. Ah, obrigada, tá? Não, dá pra mamãe a faldinha. Onde você pegou a faldinha? Onde você pegou a faldinha? Ele vai mostrar mesmo, olha isso. Onde você pegou a faldinha? Ah, você pegou aí a faldinha? Vai jogar fora? Dá pra mamãe. Dá pra mamãe. Ah, obrigada, tá? Ele jogou. Obrigada, tá, mamãe? Vai guardar aqui, tá? Obrigada, tá, Gugunça? Não foi ele. Olha isso. Dá bye-bye. Dá bye-bye. Manda beijo, mãe. Manda beijo, mãe. Ei, manda beijo. Manda beijo, mãe. Beijo. Manda beijo. Muito levado. Beijo e tchau.